Olha aí mais uma tentativa de homicídio registrada desta vez no município de Brasileia. Na noite agora desta terça-feira a gente vê a ambulância já vem chegando nesse momento aqui no início da noite aqui no pronto-socorro. Mas a informação que nós temos é que a vítima teria sido ferida por arma branca, teria sido esfaqueado. No entanto, essa tentativa de homicídio aconteceu ainda no período da manhã lá naquele município. A vítima foi socorrida, foi estabilizada lá mesmo no hospital, mas depois de realizados os procedimentos acharam melhor que ele fosse conduzido aqui para a capital. Olha, nesse momento a vítima vem sendo retirada aqui da ambulância, é um senhor, ele veio acompanhado da filha que está aqui também. A perfuração da arma branca foi na região do abdômen, mais ou menos ali na altura do abdômen do lado direito. E as primeiras informações é de que ele teria sido atingido enquanto ele estava em um bar. Foi estabilizado lá, aqui ele está com a sonda e vai ser encaminhado aqui para o pronto-socorro. A gente vai aguardar a saída do médico aqui. Vamos conversar aqui com o doutor Johnny, que veio acompanhando a vítima, um senhor de 53 anos de idade. Doutor, as informações que nós temos é de que ele teria sido atingido em um bar, mas quando ele foi socorrido e foi encaminhado para o hospital, qual é o estado de saúde desse paciente para ter sido necessário a transferência dele aqui para a capital? O estado dele é estável por enquanto, mas tem uma herida profunda abdominal, que furou o intestino, precisa de uma cirurgia de urgência para fazer a correção. É por isso que foi trazido para aqui, para o hospital, porque lá em Brasília não temos condições para fazer a cirurgia. Então ele foi apenas estabilizado lá, a gente absorveu que ele já está com a sonda, está com o curativo, mas para que seja realizada essa cirurgia foi necessário que ele fosse transferido. Exatamente, essa é a ideia, porque lá em Brasília não temos condições para fazer cirurgia dessa embargadura. É muito grande, então o risco é muito alto para ele, é por isso que nós trouxemos para Rio Branco, para que ele possa ser atendido adequadamente. Ok, doutor, muito obrigada. Boa viagem de volta. Como é que está a estrada, doutor? Ah, está cheio de buraco, mas dá para vir ainda. Brincadeiras à parte, mas sabe por que eu perguntei? Porque quanto tempo que esses profissionais demoram para chegar de Brasília e até aqui trazendo pacientes, não pode correr porque o paciente está ali, acabaram de chegar aqui desde cedo e já vão voltar, meu amigo, no mesmo pé. Não é fácil não, tem muita gente que fala da saúde, mas não é fácil não o trabalho desses servidores aqui. Olha, como a gente falou, o estado dele é estável momentaneamente, mas como atingiu aí a parte do intestino, ele vai ter que fazer uma cirurgia complexa e esse foi o motivo da vítima de 53 anos ter sido encaminhada aqui para a capital. Ele veio acompanhado de uma filha e a partir de agora está aos cuidados dos profissionais aqui na capital, mas ele que foi transferido do Hospital de Brasília. As imagens são de David Chesman, eu sou Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto